O que eu acho melhor? Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, que agora procederá com a dissertação e logo em seguida responderá as perguntas de você. Reconheço o seu direito de pensar e dizer o que quiser, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber que sou Mas isto não altera a minha realidade Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cospiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Eu sou o libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo Do jogo dos falsos religiosos Dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso deixo livres os seres que amo Se voltam, é porque me reconheceram E são meus filhos Dignos de meu Pai, Senhor e Deus Se não voltam É porque jamais tiveram parte comigo Se vedes em mim Alguma coisa Ou o ato aparentemente faltoso É injustificável O erro não está em mim É sim na maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro E vim sem livre-arbítrio a este mundo Só para executar a vontade do ser supremo e perfeito Quem me reenviou E quando usai julgar-me Estarei sendo julgado por ele Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Porque só vos falho Que eu escuto do meu Pai Que é em mim Que a paz seja com todos Ed, existe algum significado espiritual Nas pirâmides do Egito? Bem, o significado espiritual Principalmente Foi o sacrifício que tiveram para fazê-las Principalmente Usando de luta Para carregar pedras lá para cima E fazer as pirâmides Esse é o principal significado No sentido de sacrifício Dos obreiros Que foram incumbidos da obra Agora, por outro lado De novo explicar A opção espiritual É de ver do que é possível Querendo É claro Que com a ajuda de Deus Porque ninguém consegue Construir uma obra Que atravessa os séculos Sem a anuência do Altíssimo Mas fora isto Cada um pode formar o juízo O que quiser Porque efetivamente Dá ocasião A lucubrações De diferentes formas Cada pessoa Pensa o que quiser Quando vê uma obra Que atravessa os séculos Assim como também Podiam me fazer pergunta Sobre o muro Da China A muralha da China Imagine o sacrifício Que tiveram Para construir uma obra Fantástica Daquela que atravessa os séculos Os castelos Medievais Enfim As obras que foram realizadas Milênios atrás Tem toda a minha paz Rick São Paulo Eu gostaria de saber Do Henri Hoje O que ele pensa Da teosofia E da grande fraternidade branca Bem A teosofia É um ramo De filosofia mística De pesquisa Sobre assuntos metafísicos E a grande fraternidade branca Que alguém porventura Possa atribuir a si Ou alguma organização O branco simboliza a paz E a grande fraternidade branca E a grande fraternidade branca Nem sempre é tão branca Porque nem sempre consegue A paz Nem sempre consegue A ortodoxia mística Então eu não posso opinar Sobre esta grande fraternidade Que dizem grande Porque afinal de contas Eu não me relaciono com eles Não posso formar juízo Sobre o que não vem a mim Eu na minha longa caminhada Sobre a terra E percorrendo todos os países Da América Latina Falando nos povos Nas paraças públicas Nas emissoras Nas universidades E depois na Europa Eu tive a ocasião De encontrar esotéricos Integrando diferentes Escolas esotéricas Mas no final Unicamente o que conta É o Altíssimo Tudo o que pode ensinar Falar Vender livros Etc Façam Sempre tem algum proveito Agora O final da viagem No final da linha Está O meu Pai Senhor Deus Que é também Vos Pai Na medida que buscais Assimilá-lo Então é isto Meus filhos Qualquer dúvida Volte perguntar Luciano Queria saber O que o Inri tem a dizer Sobre Francisco de Assis Dizem que é a maior figura Do cristianismo Depois do próprio Cristo É claro Você já teve alguma visão Sobre isso? Ele foi algum discípulo Seu há dois mil anos? Ou está por aqui agora? Olha meus filhinhos O Francisco de Assis Ele é uma espécie de Analogia de Buda Ou seja Até que São pessoas Prestem bem atenção Bem nascidas Que resolvem Não manter-se na vida trivial E no caso dele Como naqueles tempos Havia uma predominância Da influência cristã Muitas vezes Entre aspas Então E a maioria das vezes Ele então Enveredou por esse caminho E a grande virtude dele Que eu vejo nele É ter aprendido A amar a ecologia Amar os animais Entende? Essa é a parte Agora São Francisco Não existe Santo Unicamente Um só é O Senhor Deus O Supremo Criador Então Esse Estátuo de Santo Foi criado Foi inventado Pelas religiões profanas Então é isto Eu não posso dar outra opinião Sobre ele Se não Porque inclusive Eu tive que Obviamente Me aprofundar No conhecimento dele Já que muitas pessoas Fizeram perguntas Mas é sempre isso Aliás Não é só ele conhece Ele até que teve Muita sorte Até que foi bem encaminhado Porque tem outros Filhinho de papai Que eles olham Não querer ficar ali no trivial Debaixo da sala da mamãe Que envergadão pelo caminho das drogas Como naquele tempo ainda não era Como agora Ele até que foi Foi bem Saiu bem na foto Foi buscar a ecologia Buscar defender Buscar defender os animais Etc É isto Essa opinião Que eu posso dar Mais do que isso Não posso Porque ele nunca esteve comigo Pessoalmente Ah E perguntar se ele Podia ter sido Um discípulo Não Não tem nada a ver Alexandre Henri Me diz uma coisa Você fala com espíritos? Com quem? Espíritos Com espíritos Eu não falo com espíritos Eventualmente Eles me indagam E aí Eles contestam É lógico Né Qualquer um Vivo ou morto Que vem falar comigo Eu respondo É claro Entendeu Então algumas vezes Alguns deles vieram Até pedir Uma Proteção Uma Uma ajuda Para sair do Do marasmo Letárgico Em que se encontram Aqueles que não conseguem subir E não conseguem reencarnar E eu peço ao pai Rogo O pai sempre Que lhes conceda a paz A esses que vêm me pedir Que tenham todos A minha paz Weldon Hoje em dia Algumas espécies Já estão entrando Em extinção E depois da Hecatombe nuclear Será que praticamente Todas as espécies Serão extintas E viveremos Num mundo sem animais? A natureza Sempre renova A natureza É sábia Assim como Essas espécies Que agora Estão em extinção Um dia Foram amebas Um dia A natureza Se renovará Pela Vondade do Criador Supremo E se estas espécies Digamos Tiveram Tiveram A extinção Decretada Pela Anuência A participação Do homem E a mãe Natureza Outras surgirão De repente De repente Por exemplo Uma barata Pode Não existir mais E que parece Que elas vão resistir Mais do que Qualquer outro bicho Mas de repente Ela não existe mais E aparece um bicho Menos Menos Asqueroso Menos Repelente Que as pessoas Tenham menos Nuz No lugar dela Porque a natureza Se renova Entende? A terra Se movimenta Olha Quando eu estava Em 1978 Descendo a cordilheira Dos Andes Que eu fui participar De um evento Na inauguração No hotel A convite Da imprensa Chilena Uma pessoa Me abordou E disse Olha aqui Me pegou Me trouxe um peixe Petrificado O que você acha Que é isso aqui? O que é isso? O que você tem a dizer? Eu peguei E disse Olha isso aqui É uma prova De que outrora Que era o mar Esse peixe aqui Resistiu Ao tempo Um sinal Da mãe natureza Para que todos Atualmente Possam saber Que aqui Outrora É o mar É o que eu expliquei É o que eu compreendi Então a natureza Se renova Tem os animais Que outrora Os pássaros Que voam no céu Que outrora Onde está A asinha deles Era Arbatana Onde Como eles navegavam Na água Vão evoluindo As espécies Inclusive É claro Que é difícil Para as pessoas Limitadas Fanatizadas Bitoladas Nas limitações Dos ensinamentos Digamos assim Espúrias Porque as leis de Deus São claras Para quem quer entender Agora Quando alguém ensina algo Paralelamente Gera o fanatismo Para aqueles que Querem compreender E buscam compreensão A evolução É uma realidade É uma realidade Aí não Mas na Bíblia Está escrito Que o criacionismo Que Deus fez Adão De barro Meus filhos Queridos e benditos Primeiro Que a Bíblia É um livro Metafórico Segundo Que não dá Para colocar Tudo explícito Lá Então Os seis dias Que está lá Que Deus levou Para fazer o mundo Podem ser Seis bilhões Ou triões De anos Porque o tempo A primeira coisa Que deve ser Levar em conta É que no infinito O tempo não conta Ele estabeleceu Seis dias Inspirou Que escrevesse Seis dias Para dar um tempo De descanso No sétimo dia Para os homens Os seres humanos Porque Deus Não precisa de descanso Porque ele nunca casa Tá Bom Então Vejam bem Que no criacionismo Dizem que Deus Fez o homem O Adão De barro Imagine só Meu filho Quanto Como as pessoas Se limitam A barreira Da fantasia Ou A incapacidade De raciocínio Deus pegou Um punhado De argila Então Desenhou um boneco Assim como fazem Os artesãos Hoje em dia E daí Fez o boneco E soprou E saiu Adão andando Mas que delírio Olha meus filhos Olha meu filho Adão é feito De barro sim Eu que estou Vos falando Sou feito De barro sim Eu Que fui o primogênio De Deus O primeiro macaco Que veio sem rabo Só que Veja bem Como é que eu sou Feito de barro e água Só Meu corpo inteiro É só água e barro 70% água E 30% argila Sim Porque o que Minha genitora comeu Enquanto que eu estava No ventre dela O que era? Maçã Que vem da argila Com água Maçã Um pouco argila Um pouco Banana Queijo Que vinha da vaca Do leite da vaca Que comia grama Barro de nova argila Vamos raciocinar um pouco Filhos E não ficar limitado Aquela imagem Dogmática Que Deus pegou Um punhado de argila Montou um boneco Soprou E o Adão saiu Vamos raciocinar Então a Bíblia É Sagrada sim No Borja está As leis divinas Sim Mas é um livro De letras mortas Que só o Altíssimo Pode dar Inspiração Se buscar A doença dele Então ele é um livro Repleto de fábulas Lendas Parábolas E acima de tudo Metáforas Que junto Romano Juntando tudo É uma só coisa E a Bíblia É um livro Do Senhor Por que Ele não botou Tudo explícito Por que Ele não botou Claramente Primeiro Que teria que ser Uma Bíblia Que vai daqui até Rio de Janeiro O tamanho dela Se fosse tudo Claramente Detalhadamente Ela é um livro Com simbologia Então segundo Que se fosse tudo Explícito Aquele que lesse ela Em inglês Ela entrou Inteira Ia sair por aí Ia criar a Ásia Ia sair voando Virava Porque o ser humano Tem uma tendência A afagar o ego A achar Que ele é o importante Que ele sabe tudo Por isso que Deus Não dá tudo Para ninguém Só ele Sabe tudo E nem eu Quero saber tudo Entenderam bem? Então a Bíblia É um livro De letras mortas Lembrai-vos Sempre disto Aí outra coisa Que é importante Salientar Já que estou Falando desse assunto Que o orgulho É o maior inimigo É o inimigo Letal do homem É o orgulho Que impede O ser humano A evoluir A compreender Estudar As coisas Com realismo Porque ele se orgulha De ter tido um bom professor Se orgulha De estar estudando Ou estudou Numa faculdade De primeira linha Se orgulha De ser inteligente Aí bloqueia Aí a sabedoria divina Não vem Por isso que eu disse A resumir Bem-aventurados Os pobres de espírito O reino do céu Será deles Porque os pobres de espírito São aqueles que São qualificados Socialmente De letrado Que não tem Aqueles monte de título Você já prestou bem atenção No indivíduo Que tem 4 ou 5 títulos Como é que ele fala Que ele fez Um chamado erudito Ele fala só pra ele O povo não entende O que ele fala Ele vai no salão E fala pra outros Que também estudaram Como ele É uma troca De cartõezinhos Sabe É uma enfeitação De peru E pavão Que não tem limite Tira os títulos dele E vê o que sobra Não tem o conhecimento Prático Que é fundamental Eu vejo Quantos orgulhosos E intelectualóides Cheios Aliás Eles fazem Muitos estudos São obrigados a fazer Porque como eles não conseguem Viver a vida prática Então pra poder dizer Então Sobrepuxar A incompetência De viver a vida prática Então Um título atrás Estou cansado Estou cansado de ver Estou cansado de ver jovens Que tem preguiça De sair de casa Que tem medo De sair de casa Da asa do papai Da mamãe Que eles vão fazer Cresce Que se evolui Meus filhos Tenham todas A minha paz Não pense que estou Zangado Não Estou apenas Deixando aflorar Dentro de mim Aquilo que o Senhor Mandou Expor Para a humanidade Antes de responder O Daniel Móler Quero lembrar Que eu sou a favor Que se estude sim Eu vou nas universidades Agora não tem Pobito Em uma universidade Aqui em Brasília Eu vou a favor Sim Fui em quantas universidades Só que não ficar Colecionando diplomas Para encobrir A incompetência A irracionalidade A incapacidade De sobreviver Por conta própria Bom, voltando O Daniel Móler A pergunta Do Daniel Móler É óbvio Não? Daniel Móler, não é? É É isso mesmo É Móler Que absurdo A resposta A pergunta Ninguém Não vai Depois da catura Ninguém vai precisar Ficar Escondido No buraco Primeiro Porque Os sobreviventes Não sobreviverão Por estarem Escondidos No buraco Essa é uma Grande rasteira Que alguns Vão receber Que ficam Construindo Buraco Para se esconder Mas o pai Bondoso pai O criador Supremo Que é o senhor Da ciência Da tecnologia O senhor Da natureza Vai mostrar Para os Que sobrevêm O medo De sobreviver O antídoto Para a radiatividade De repente Numa coisa Simples Até Num tipo De metal Num tipo De cálcio Que ele vai Mistrar Para o Sobrevente Isso Isso é um mistério Que nem Para mim Ele revelou Mas que eu sei Que vai ser assim Os sobrevendos Não precisarão Ficar escondidos No buraco Eu sei Que lá na Europa Nos países Chamados Países ricos Até recentemente Ricos Eles têm Construído Buracos Para sobreviver A radioatividade Isso é uma bobagem Porque Aí Terminou o mandimento E tem que botar a cara Para fora Tem que botar o focinho Então Deus tem reservado Para os que sobreviver Os que lhe escolher Um outro meio Dentro da natureza Um meio natural Para que ele sobreviva Assim como inventou-se A bomba atômica Essa coisa toda Ele O senhor Na hora certa Instruirá Alguns dos que sobreviver Porque não escolhe os escolhidos Se incapaz Então escolhe os capazes Se incapaz Se os escolhidos Vai escolher alguém Que vai dizer Olha Faça isso E isso E aquilo Mas como Não se querem Digamos assim Simplificar Uma alquimia Que ele vai Faça um índice E pronto É o antigo É isso Quem quiser Agora Quem quiser investir Construir buracos Para se esconder É um ledo Em nada Victor Montes O que pensa de Fátima E os três pastorinhos? Fátima É um local Onde praticam Idolatria Onde pensam Que existe Uma mãe de Deus Sendo que Deus Não tem mãe Meu pai é o único Ser incriado Único Eterno Único Ser digno De adoração E veneração E os três pastorinhos Foram crianças Que tiveram Uma visão Que depois Lhes custou caro Por exemplo Uma ficou reclusa Até o fim dos dias Presa Numa claudura Sem poder falar com ninguém Porque É óbvio Os donos dela Não queriam Que ela Fosse interrogada Enfim Então O equívoco A interpretação Equivocada das coisas O espírito apareceu Sim Não havia reencarnado Falou As coisas que aconteciam E daí Por isso Igual É a mesma coisa Vamos por Dar um exemplo Que aqui No Brasil Qualquer pessoa Tivesse uma mensagem Que se concretizasse E fosse nos tempos passados E sequestrar Essa pessoa Também Botada Num mosteiro Num claudura Não falava mais com ninguém Para poder Faturar em cima do mito Tudo É questão de mito Mitologia Meus filhos Infelizmente Essa é a realidade Então a mensagem Veio sim Só que foi Ela foi agregada Por um temperozinho Suplementar A mensagem Veio só clara Que o mundo Que aí haverá guerra Que haveria perseguição Os cristãos Que por último A terceira mensagem Que eu voltaria aqui na terra E não reconheceria As falcatruas deles Daí para que não desse Ocasão de serem interrogados Os videntes Foram isolados É isso Para esse programa Não dá para falar Nesse assunto Que eu levaria O programa inteiro Então simplesmente é isso Um só Senhor Deus Meu Pai Único ser Incriado Sabem o que quer dizer Incriado Meus filhos Que ninguém Que ninguém cria Logo ele não tem mãe Incriado Alguém que não tem mãe Então logo não existe Mãe de Deus Queria que todos Compreendessem isto Que um Senhor O único ser Incriado É que ele Não tem mãe Esse é o Deus O Criador Supremo Meu Pai E o restante É a invenção dos homens Para explorar os homens Pessoal vamos para um breve intervalo E já voltamos Voltando pessoal E a próxima pergunta é de Meneflexo O que enriacha dos ateus? Os ateus são pessoas sinceras Honestas intelectualmente Geralmente Que porque não conseguiam Encontrar Conscientizar-se com Deus Para não se tornar hipócrita Para não mentir Não fingir Se tornam Se declaram ateus Eles tem muito mais chance De descobrir o Criador Supremo Meu Pai Do que os fanáticos Que são Digamos alienados De forma assim Doentia Ao cabresto dogmático Os ateus São livres pensadores O dia que eles tiverem Ocasião De sentir Em suas carnes Em seus corações O mistério de Deus Eles passarão a Orar A comungar Com Deus que fez os homens O Criador Supremo Meu Pai E não O Deus que os homens fizeram Eu posso lhes dizer Que até 1979 Eu fui ateu Eu era profeta De um Deus desconhecido Eu falava só do cosmos Eu não sabia O mistério Que me explorava E que me foi revelado Em Santiago do Chile Em 69 Então eu compreendo muito bem Os ateus sim Que quando eles se decepcionam Quando eles veem As máscaras dos donos de cabresto cair Quando eles percebem As semvergonhice Deles Naquela voracidade De querer mais e mais dinheiro E diz E venda o sacramento Existe E não pode ser Deus não pode ser isto Deus não pode querer Chantagear o dízimo Do meu salário Deus não pode me vender Um sacramento Primeiro Se o sacramento tem Valor místico Não tem preço Não é porque Digamos assim O preço é muito caro Ou muito baixo É que não dá para Que lá atrás Não dá para avaliar O preço de uma bênção De um sacramento Aí que eu ensinei A dois mil anos Que para Dar como um direito Sim A esquerda saiba quanto Quando alguém quer participar Da obra do Senhor E Nunca se esqueça Meus filhos Ateus E Místicos Que a dois mil anos Eu ensinei E vale para sempre Que o lugar Para comungar com Deus O melhor lugar É no quarto Com a porta fechada Mateus 6 Versículo 6 Tu quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora o teu Pai Celeste Em segredo Ele vê o que se passa E te abençoa Porque a porta fechada Para que ninguém Tente interromper Se quando tu vai encontrar Tua companheira Ou tu mulher Teu companheiro Prefere ficar num lugar Que ninguém possa interromper Quanto mais Quando tu vais falar Com teu Senhor Com teu Criador Para poder estabelecer A simbiose É preciso que estejas Serenamente Tranquilamente No aconchego Do teu quarto Com a porta fechada E o restante da noite Do dia Aquela energia Daquele contato sublime Da simbiose com o altíssimo Perdurará em ti E no teu ambiente Lembrai-vos Mateus capítulo 6 Versículo 6 Tenho toda a minha paz Aqueles que ainda não sabem Podem aprender Orar o novo Pai Nosso Que na parte De Cristo Pondor Pondor Está disponível Tenho a minha paz Francisco Inri O que você acha Da teologia Da prosperidade O que teologia Primeiro O que é teologia Teologia Pretendia ser A ciência Que estudasse Deus E quem tem autoridade Para se dizer Professor de teologia Quem pode ensinar teologia O único que pode É Deus Só ele pode ensinar Através de inspiração Então primeiro Teologia Já é o mundo Eu Sem querer ofender Ninguém Mas já ofendendo É imbustologia Falca teologia E imbodologia Gostem ou não Essa é a minha visão Agora quanto a Prosperidade A prosperidade Eu ensinei Há dois mil anos Eu disse Buscai o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Vão serão acrescentadas Eu quando falo Para orar no quarto Com a porta fechada É ali que você vai buscar O reino de Deus em ti Ele vai reinar em ti Ele vai fazer justiça contigo E a justiça Compreende Inclusive Que tu recebas O que mereces De acordo com o teu talento De acordo com a tua inteligência Com a capacidade Tu consegues então Conhecer O gosto da prosperidade E não é um homem Que vai te ensinar Que vai te rezar Um blá 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 na orelha Para tu ser próspero Não Tu deves invocar Diretamente O Senhor Deus O Criador Supremo Há quem diga Que eu disse Que eu era ele Não Eu sempre ensinei A invocar o Pai Eu disse Tu quando orar Entra no quarto Fechada a porta Ora o teu Pai Que está nos céus No infinito Ele Vê o que se passa E lhe abençoa Então deixe-se claro Que não adianta Invocar Estátua Santo Ninguém Invoque Unicamente O Senhor Ele Ouvirá Vossa súplica E vos abençoará Inclusive E principalmente Com a prosperidade Isadora Isadora Inri Como é o céu Depende Filhinha Do céu Por exemplo Se você olhar No espelho Eu sou obrigado A ironizar Abre a boca No espelho Você vê o céu Na tua boca Entende Se você olhar Para o teto Da tua casa Você vê o céu Porque o céu Sempre é o lugar Mais alto Se você olha Para o infinito Daí você vê O infinito Entende O céu azul Ele está Digamos assim Na direção Do infinito Você olha Para o céu Aqui em Brasília Pessoal Aqui tem um céu Bem Bem Diferente Maravilhoso Aí você olha E vê o infinito Porque não tem aqui Poluição Porque aqui não tem Indústria Graças a Deus Aqui não tem Essa poluição Nas indústrias Nada contra as indústrias Que são necessárias Mas aqui Graças a Deus Não tem essa poluição Logo tu olha Para o céu Tu olha Para o infinito Vê Como é belo Lá em cima Mas Aí depende Cada um escolher Qual é o céu Que pergunta Eu sei O que tu querias saber Eu entendi A tua pergunta Só que Aproveitei Para ilustrar Que existem muitos céus Acima daquilo Que tu enxerga ali Tem outro céu E outro E outro Até chegou ao infinito Cada obstáculo Que tem Doer infinito É o céu Vandre Inri Qual é a causa De tanta corrupção Existente no Brasil? Meus filhos Não é no Brasil A corrupção Existe no mundo inteiro Até mesmo Até mesmo Nos países Ditatoriais E principalmente O que é o ser humano Quanto mais Ele se distancia Do artismo De Deus Não se aproxima De Deus Através da religião Não estou falando De se distanciar De Deus Na consciência Mas Ele se torna Voraz Na ambição Que é o que é Dos outros Quando um ser humano Vai Para o serviço público E não confia Não crê em Deus Não vê nenhum perigo De castigo Para os crimes Que porventura Ele vem a cometer Dentro da Da privaricação Dos crimes Chamar de Culario branco Ele Achando que não vai ter Nenhum castigo Então fica naquela Do pega-la e dá-ca É triste De ver que alguém É eleito pelo povo Digamos que Quando o nosso presidente Chega no poder Eleita pelo povo O povo Quis ela lá Aí chega Ela tem que ficar Negociando Essas são os Essas são as nuances Da democracia Governo de coalizão Você tem que Para poder Porque Os limites Que o executivo Tem Para Governar De um lado Se ele não tivesse Que se submeter Ao crivo Do poder Legislativo Ele também Extrapolaria Porque ia acabar Governando Para ele Para a família Por outro lado Ele é submetido Por leis Por Pelas regras Pelas regras Da democracia Ao poder Legislativo E lá ele encontra Quem Se não Muitos com a bandeja Na mão Esperando Para receber A contribuição A oferta Outros querendo Um emprego Para os parentes Enfim É muito triste Ver Que a democracia Que era Para ser Um regime Político Onde o povo Decidisse Ela está Do jeito que está É isso Só sobra uma coisa Olha só Uma vez Em Belém do Pará Uma vez Uma vez Em Belém Eu até vou olhar Numa placa Que mostraram Uma vez Em Belém do Pará Eu estava falando Na Praça da República Em Belém do Pará Escuta só essa Para falar disso Que eu estou falando Eu vou lembrar Do que aconteceu lá Daí não demora Um cidadão No meio do povo Perguntou O que o senhor acha Do presidente Figueiredo Me perguntaram Foi em 81 Eu peguei E disse para eles Porque eu disse Nenhum Governo Assende o poder Nenhum Ninguém Assume o poder De nenhum país Sem o consentimento Do Altíssimo Então se o vosso presidente Não está se comportando Acontento Se não está Governando Como seria Do vosso gosto Ore para o vosso presidente Sabe Quando eu falei isso Apareceu lá Um fanático marxista E gritou Olha só E Marvini Que ele veio aqui Para orar Para o presidente Aí o povo Se revoltou contra ele 300 homens Iam correndo Para cá Onde ele E aí eu Desci do pedestal Fui lá Falei Deixai-o Ele também é meu filho Aí nem se ia passando Onde assim Ele se agarrou No onze E saiu Da fúria Do rosto Esse fantástico Na época Registrou E mostrou Para o Brasil Então daí Vejam bem Meus filhos É que naquele tempo Fantástico Não estava proibido De falar de mim Então daí Meus filhos Que O regime Político Ainda sim O melhor regime Ainda sim É a democracia Ainda sim Só que O ideal Seria orar A Deus Olha só Para que ele Inspire o povo Para escolher Os políticos Mais Responsáveis Os candidatos Melhores Inclusive Para isso Inspirar a Deus Para que Aqueles que Viessem com más Intenções Nem conseguisse Chegar A ser candidato Isso seria E o tópico Não Para Deus Tudo é possível A única coisa Que tem É pedir a Deus Que Interceda No poder Judiciário Na hora De votar Para que Sejam eleitos Os que Pegam menos Os que Têm menos Ambição Menos Voracidade Que o problema Todo é esse Um indivíduo Fica 10 20 anos Querendo ser Executivo Quando ele Consegue Ele tem uma legião De De gatunos Esperando Para Pegar Uma fatia Do bolo E daí O povo Tem que pagar O pato É o povo Que daí Por isso Que o povo Tem que saber Escolher E eu Pelo menos O que eu Da minha Para dizer De coração É que um dia O Brasil Seja verdadeiramente Democrático Esse seria O meu sonho Que o Brasil Fosse um país Onde a democracia Fosse Imperante Que o indivíduo Pudesse votar Facultativamente Porque o voto Da verdadeira democracia É facultativo Quando o indivíduo É obrigado a votar Sem ter um candidato Isso não é democracia Porque a democracia É o povo No poder Então se A democracia É o povo No poder Então quando alguém Vai ao poder Contra a vontade Do povo Deixa de ser Democracia Seria uma democracia Meia boca Como se fala Na língua alemã É isso É isso Edi O senhor aceitaria Nos honrar Em falar Na faculdade De direito Do Rio de Janeiro Caso positivo Como poderíamos combinar Claro que sim Pois eu falei Na USP Em São Paulo Falei em várias Faculdades do Brasil Aqui em Brasília Na UNB Aí tem que Porque eu não Como nada Vou lá Inclusive Meu querido Rio de Janeiro Falei muitas vezes Lá na Praça Da Cinelada Na Praça Do Lido Então Meu povo do Rio de Janeiro Terei gosto Sim em falar Mas só que daí Vocês têm providência Meu transporte Só isso Transporte e alojamento Fala com a minha assessoria Com muito gosto Eu até Le convite E como eu disse Repito Quero deixar bem claro Para todos que me ouvem Não sou artista Não cobram a cheia Quer deixar bem claro Agora é óbvio Que para transmitir Digamos Me transferir daqui Para uma outra cidade Sempre Quem patrocina A minha viagem É O que me convida O anfitrião Na linguagem Popular Quem convida É o banquete Só que eu não quero banquete Só quero Ir E voltar Tenho toda a minha palavra Ivandro O Henri pode dizer Sobre Estonienge Aquelas pedras Próximas de Londres Que parecem Que foram colocadas Com as mãos Umas sobre as outras Não posso opinar Porque eu não vi Não sei Não sei tudo Só meu pai sabe tudo Então eu não vi Não posso opinar Sobre nada Que eu não vi Ah o Henri ignora Sou Sou ignorante Algumas coisas Não vi Não vi Como é que eu posso opinar Sobre uma coisa que eu não vi Tá bom meu filho Mas se um dia eu ver Aí eu posso Pedir ao pai Uma explicação Por um significado Daquilo Ok Tenho toda a minha palavra Feliz sempre Senhor Quando o espírito desencarna Onde ele fica Até a próxima reencarnação? Depende do que ele conseguiu Na presente reencarnação Se ele conseguiu Caminhar dentro da lei Ele volta para o pai E se não Ele fica aqui esperando Um corpo Para reencarnar Muitas vezes Com o status De alma penada Fica penado Tudo depende Por isso que eu aconselho sempre Os filhos de Deus Que pequem menos Porque pecar todos pecam Mas que pequem menos Porque quando a pessoa Não comete muitos delitos Na terra Na hora do passamento Às vezes a agonia A dor do passamento Já resgata os pecados E pode ir para o pai Tudo depende De como ele se comportou aqui Porque quando a pessoa Comete muitos pecados É muito perversa Nem na hora da agonia Do passamento Ele não consegue ir para o pai Agora aqueles que pecam menos Eles dormem em sono dos justos Vão dormir e não se acordam Sem agonia Sem a minha paz Eric Ribeiro Henry Gostaria de saber Se os deuses do passado Eram na verdade Visitantes de outros planetas Um grande abraço E os deuses do passado Eram mitológicos Visitantes imaginários Principalmente da Grécia Do Egito Da imaginação Assim como tem a imaginação Popular aqui Tem lá na Galá Porque eles conseguiam Às vezes Exportar A mitologia A história da humanidade Está repleta De mitos Inclusive Até deuses Que Foram para o céu Como Osíris Osíris Foram para o céu De carne e osse Até lá Aí depois quiseram Imitar Dizendo que eu também Fui de carne e osse Para o céu Entende Quem estudar história Estudar A origem das mitologias Vai compreender Tudo que estou falando As santas As mães de Deus Que desfilavam em Roma Muito antes da minha crucificação Séculos antes Mãe de Deus A rainha do céu e da terra Com procissão e tudo E depois foi Feito um plágio Muito mal disfarçado Botavam como se O Horus Que está no colo Da Sibéria Fosse O menino Jesus No colo da Maria Para quem estudar Essas coisas todas Inclusive nos anais Da história Na minha página Em arquivo Pondoro Pondoro Tem uma simplificação Um resuméxito Tudo isso Quem quiser pode olhar Lá Tem toda a minha base Fabiano Ingrid Jesus pregava Suas parábolas No monte A internet Virou o seu monte? É interessante Essa pergunta Mas que eu também Respondo De forma Conclusiva A internet Essa câmera Que está na minha frente Aqui Ela está Postada Num monte Sabe por que Meu filho? Estou aqui A mais de mil metros Acima do nível do mar A Nova Jerusalém No Apocalipse 21 Brasília É uma montanha Ela está acima do mar Mais de mil metros Entende? Então eu estou Pregando Num monte Que é Num grande monte Como está previsto Que é A Nova Jerusalém No Apocalipse 21 Brasília A capital mística Do mundo Meus filhos Aí dizem assim Ah mas que é isso? Brasília A Nova Jerusalém Capital místico Do mundo Capital da corrupção Capital do desmando Não meus filhos Os que corrompem E são corrompidos Passarão E a Nova Jerusalém Ficará Os políticos Vêm de fora Aqui Cumprem o mandato Depois vão lá Para os seus estados Muitos moram Para lá Teve um que até Morreu dentro No helicóptero Quando estava Voando Caiu no mar Entende? A Nova Jerusalém Ela Ela Ultrapassar Todas essas Canalhices Que fazem Em nome do povo E daqui milênios Ela continuará Sendo A Nova Jerusalém Que está prevista No Apocalipse 21 Tenham todas A minha paz Luciano Sobre as medicinas Naturais Que tem um sabor Não agradável Como o boldo Por exemplo Será que o nosso Criador já fez isso De propósito Para que purgássemos Também na hora De engoli-los? É interessante Meu filhinho Eu que sou Partidário do boldo Considero o boldo Ser uma planta Muito importante Sagrada Eu considero também Algumas coisas São amargas Que sobrepujam O amargor De às vezes De uma angústia Ou a dor A pessoa toma Uma coisa amarga E ela Pisa com o pé Na realidade Mas cada um Pode opinar Como quiser Eu considero o boldo Uma planta Muito sagrada Por exemplo A arueira Que também não é um chá Muito saboroso Mas é que serve Para enchar a boca Quando a pessoa Está com água ferida Alguma coisa É cicatrizante Tem muitas plantas Maravilhosas Da mãe natureza Que são feitas agora O nosso pai celeste O Criador Supremo Não se preocupa muito não Com o que Gosto que vai ter A nossa comida E o boldo Eu acho muito interessante Eu tenho um pé de boldo Aqui justamente No fundo do quintal E tem outro lá embaixo Que é para não faltar O boldo aqui Já que ele falou do boldo É uma planta Na minha opinião Muito bendita Meneplexo Inri A evolução Não entra em contradição Com a criação Dos animais Em Gênesis? Justamente O que eu tentei Explicar ainda há pouco Mas já que ele perguntou Primeira vez Que eu falei assim Diretamente Publicamente Sobre isso Foi na TV SIC De Portugal Quando me fizeram Essa pergunta E nunca me esqueço Até hoje Que eles Assimilaram O que eu falei É o seguinte Eu vou ter que explicar melhor Já que a segunda vez Me faz esse tipo De pergunta Que para os seres humanos Que não tem Que se limitam A bitola Que não raciocinam Assim Metafisicamente Cabalisticamente Que vão ficar Vendo a bitola Olha só Como é terrível isso Deus criou o mundo Em seis dias Ponto No sétimo dia Descansou Ponto Em seis dias Ele disse Faça-se a luz E assim se fez Como está lá Em seis dias Ele disse Que haja um peixe no mar E assim se fez Então está lá Agora Para os seres Raciocinantes Que primeiro Começando Raciocinar Percebem que Deus não se submete A calendário Que ele é o infinito O eterno E na eternidade O tempo não conta Então esses seis dias Podem ser sete mil anos Então aí Começa A criação Com a evolução Que já foi Divulgada Pelo Anastimandro Muitos milênios Antes Do que dar Então Isso lá na Grécia Então Bom não é aqui Então aí Vejam bem uma coisa Meus filhos Então Deus fez Em seis anos Na ótica Dos que estão na bitola E daí eles ficam Patinando nisso Fez o adão de barro Seis dias Seis dias Em seis dias Seis dias E fez o adão de barro E ficam Patinando nisso Se raciocinar Inclusive Com o respaldo Da ciência Virão que Deus fez o adão de barro Sim Porque o que A macaca Mãe do primeiro Macaco Que veio sem rabo Comeu durante O tempo da gestação Foi argila Sim Mas em forma De erva De sementes De raízes Procure buscar Cientificamente E ver se tem Algum alimento Que não vem Da argila Mesmo as algas Marinhas Tem a ver Com argila Entende Então quer dizer O adão Foi feito de barro Sim Só que não foi feito Num assim Existe uma religião Que diz que até eu Fiquei sabendo Que diz que Adão de lãs Eu peguei um passarinho Montei um passarinho De argila E soprei Seu guano Tudo bem Cada um pensa o que quiser Isso é Para a imaginação De quem aceitar Então é o seguinte Raciocinando Coerentemente Dentro da coerência Da lógica E da verdade Que são índices Sociales Deus fez o adão Conforme eu já disse De argila Mas através Do processo Do capim Que a vaca comeu Que o animal comeu Que deu a lenda E os sete dias Também Os seis dias De trabalho de Deus Podem ser Seis bilhões de anos Então quando começar A raciocinar Assim Compreender Que não dava Para colocar Na Bíblia Detalhadamente Como é que ocorreu O fenômeno Da evolução Então Existe Essa polêmica Essa controvérsia Para aqueles Que não querem raciocinar Agora Para que Porque geralmente Não querem raciocinar Porque estão encabreçados Pelo dogma Que é o cadeado Do raciocínio Dogma É o cadeado Do raciocínio Se você pergunta Para um religioso Como é que Jesus Cristo Foi para o céu De carne e osso Se lá A temperatura Comprima 273 graus Cels negativos Não tem ar Para respirar Sabe o que ele vai Te dizer Pode perguntar Esse é o dogma Da nossa fé Ou seja É o hábito Do nosso raciocínio Entende Não tem outra explicação É o dogma Da nossa fé Então agora Quem quer raciocinar Quem quer Calcular Fazer o seu próprio juízo Vai ver Que não existe Contradição Que a verdade É eterna Única E não existe Contradição Nas coisas de Deus Apenas Apenas O buscador Da verdade Tem que pedir Inspiração Para o Pai E poder começar A compreender Tudo Com detalhes Aí muito Quebra-cabeça Azar Ah outra coisa Que é muito É ensalientar É que se alguém Pesquisar lá na vida Perceberá Que Deus Fez o homem Por último Olha bem Por que o homem Veio por último E manda E disse Que Deus Deu para o homem Poder sobre os animais E efetivamente Como ele vem Sobre os animais Porque justamente O que veio por último Não é que vai mandar Nos outros Porque ele não Veio por último O homem O Adão Foi o primeiro Réptil Rastejante A primeira Améba Que saiu da água Que virou réptil No decorrer do tempo Da evolução E foi Até sendo o primeiro Macaco sem grau Aí quando alguém Começar a raciocinar Com a ajuda de Deus Obviamente Finalmente compreende Que Gênesis Bíblia E ciência Jamais se colidão Colisão Porque a verdade Não se colide Com a verdade Mas aí é que está Tem que pedir A ajuda do Altíssimo Procurar imaginar Descrever a evolução Inteira Não aquela Misharia Que dá água Porque para mim É o Misharia Mas a evolução Inteira Detalhadamente Desde a améba A evolução A Bíblia Que construísse Uma Bíblia Com toda a história Completa Impensável Mas daí não dava O tamanho da Bíblia Ia daqui até o Rio de Janeiro Então Não dá Então Deus Que é bom Deus é prefeito Que sabe das coisas Que também sabia Que depois Os filhos dele Iriam pedir a ele Humildemente Explicação Iriam estudar A Bíblia Cabalisticamente Compreenderiam Os mistérios Da lei deles Inclusive foi ele também Que fez Anashimandro Começar a investigar Esse assunto Da evolução Que desagou Aqui na América do Sul Com Darwin Que veio aqui Fazer um passeio E aqui se tornou Biorno Agora eu vou pedir O Pai a benção Antes Todavia Porém Quero lembrar Uma vez mais A todos Que na luz De meu Pai Senhor e Deus Que é em mim Sem exceção Continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Unicamente Em distribuir Se desigualmente A desiguais Na medida Em que se desiguala E meu Pai Disse que Todos que me ouvirem Seja aqui no Brasil Ou no estrangeiro Receberão a benção Sim Independente De eu ter Que proferi-la Em outro idioma Então vou pedir ao Pai A benção E Com sumar Tu mais O Pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Qual teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E tua glória Para todos Sempre O Pai Que a paz Seja com todos Meus filhos Que eu Tenho muita boa vontade Mas meu Pai Disse que a benção Proferida uma vez só Por ocasião Ela é mais Completa E não importa O idioma Que o indivíduo fale Se ele estiver Olhando pra mim Na hora de receber a benção Ele participa Da benção Tenham todas A minha paz Tenham uma excelente Semana pessoal Até sábado que vem Tchau 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 Tchau